Eu canto a velha querência da cacimbinha da luz Onde por bem Jesus e na água de verdade Um cego viu claridade na cacimba do camacho Nasceu um povoado macho defensor da liberdade Entre a Serra do Veleda e o topo das asperezas Tua criou a beleza nesta guasca geografia É suprema garantia de progresso e de fartura Adeus!